Ah, Porto de Galinhas, temos um relacionamento antigo, hein? Tantos mergulhos, tantos hotéis, tantas experiências. Hoje eu vou contar mais uma pra você, caro espectador. O dia em que a gente se hospedou nos bangalôs do Summerville Resort. É, parece que as coisas melhoraram por aqui, hein? No vlog passado, a gente ficou hospedado na suíte, que são ótimas, mas que não possuem o glamour de um bangalô. Quatro dias de riqueza e o melhor resort all inclusive de Porto de Galinha. Nesse vídeo eu vou contar com a ajuda de ninguém mais, ninguém menos, que a manda pra apresentar pra você toda essa maravilha. A começar dessa vez pelo nosso ninho de amor. Lembra-me, eu deixo meu coração. E aí, já fala a samba? Posso ser sincero? De samba... não, peraí. De samba pra gente samba, sejam bem-vindos. Eu vou ser bem sincero, eu faço uns vídeos gravando, narrando em cima agora, seja bem-vindo a Porto de Galinha. Mas cara, essa tua energia, eu tava sentindo falta, hein? Eu tava sentindo falta. Gente, eu adoro isso aqui, cara. É muito bom esse negócio, Summerville é muito bom, viajar no Nordeste de Portugal, é muito bom. E vlog, né? E vlog, muito bom. E YouTube, porque a gente tava com saudade de YouTube, não tava não? Tava meio abandonado aqui, né? Abandonado na Bahia é Capitão de Aranha, né amor? É garoto. Ah, é garoto abandonado. Mas aqui é tiratê de aranha aqui do YouTube. Sim, amor. Ó, pronto, galera? Pronto. Tudo bem. Chegamos. Chegamos aqui no Summerville Resort, dessa vez. Estamos... Oi? Estamos hospedados num bangalô, gente. A gente já veio outras três vezes. Ficamos em suíte, se vocês quiserem ver esse vídeo, está aqui em algum local do card. Bem completão, inclusive, né? Está bem top, bem completão. A gente veio aqui, inclusive, foi onde a Rebeca foi feita. De acordo com os cálculos, tá gente? A gente não sabe não. Não sabemos porque foram várias tentativas, tá? Mas vamos lá. Hoje eu vou mostrar pra vocês a experiência do bangalô. Esse é Vista Jardim, mas tem também os bangalôs Vista Mar, tá? Vou mostrar pra vocês. É lindo, maravilhoso. Vamos lá. Primeiro você filma depois de fora, amor, que é muito bonito ele de fora. Ele é super bonito. Vamos começar, então? Vamos começar. 402... 402, hein? É o nosso ninho de amor. Nosso ninho de amor, Rodrigo. Vamos começar no banheiro? Vamos começar pelo banheiro. Vamos começar no banheiro. Vamos devagarzinho aqui. Olha, neném, eu tinha visto. E aí, o que você achou? Ah, que legal. Eu não tinha visto ele. Diferente, né? Diferente. Olha, o banheiro... Sempre ajustado. E pra cabra ficar tudo desbagaçado. Então, aqui é o banheiro. Gente, nos bangalôs, eu acho que Vista Mar, tem opções de quartos com banheiro, viu? Vista Mar é o próximo vlog que a gente vai fazer. É, sem mergulho. A gente tá começando uns pouquinhos. A gente vai chegar lá na frente, tá, gente? Não, a gente começou lá. É uma cobertura completa. Isso. Começou lá atrás, tá aqui já, beleza? Nas partes de trás dos bangalôs, daqui a pouco a gente chega lá na frente. Beleza? Nem que você já acampando na praia, né, mãe? A Mélix L'Occitânia, olha, ele é mesmo, né? Ah, rapaz, por isso... E ir? Por isso que dizem que é o quê? É resort ou inclusive premium. Premium, que é resort ou incluso premium. Ou seja, resort ou incluso premium. Tem que fazer assim, que nem blogueira. Não, que nem blogueira que mostra a frente. Ih, assim, assim. Ia da sombra. Pronto, aqui é o nosso banheirinho, então. Não, também deixa eu mostrar aqui a parte do chuveiro, né? Porque o chuveiro aqui é a gás. Ah, é uma delícia. E isso vale ressaltar, porque é diferente, né, cara? É, é diferente, é diferente da linha gás, né? O estilo da iluminação, tu viu? Gostei também, né? É um pouco diferente da... Um pouco não, né? Acho que é bastante diferente. Da suíte, eu acho, né? Da suíte. É um pouco mais requintado. Tem mais um requinte, tem um requinte. Aqui, ó, cofrezinho pra você guardar... Comida, né? Ah, quem olhar nosso blog vai ver que a gente vai ter esse aqui. Pra guardar coxinha. Isso aqui, gente, é bem legal. Essas são as portas. É, são as portas que também no nosso outro blog assistam. Tá bem legal. A gente mostra. Isso aqui é legal? Porta que dá pra onde, Amanda? Esse aqui é pra nada, né? Porta que não dá pra lugar nenhum. Esse aqui. Mas é porque eles, na verdade, deixam fechado. Deixa eu encostar aqui, ó, pra você colocar a mala. Eles deixam fechado porque isso daqui pode conectar, caso você queira, com o bangalô do lado, se tiver em família grande e tal. Fica legal. Olha, berço pra Rebecca, olha esse travesseirinho bem fofinho. Sim, cara. E não só isso. Tá bem macio esse... Olha, tá falando lá. Esse berço aqui tá bem macio, o colchãozinho. Gostei. Isso aqui a gente solicitou grátis, tá? Aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar. Vocês conseguem ver. Eu vou deixar até aqui pra que vocês apontem o celular de vocês. Pra vocês verem a programação, tá? Infantil, adulto. Tem muita recriação. Agora mesmo tá rolando uma música na piscina. Então tem muita coisa. Tava tendo um trapézio aqui no nosso vlog 1 também. A gente mostrou. Tá? Então vocês podem apontar e vocês conseguem ver tudo isso aqui, ó. Pra não precisar ficar aqui relatando pra vocês. Telefonezinho no quarto, que isso é importante. Porque na hora que você pensa em alguma coisa, a preguiça, né, chegar aqui imensa. Pra você andar isso tudo aqui quilômetros. Olha o tamanho dessa camona. Não. Você tem que deitar na cama, porque as pessoas realmente não têm noção. As pessoas não têm noção. A cama do Summerville é gigantesca. Olha isso, cara. Ai, mo, dá pra Rebecca... Não, deita assim, ó. As pessoas verem que você pode rolar aí pelo menos umas seis vezes. Assim, né? É, pra mostrar o tamanho da cama, você tem que deitar de outro jeito, né? Assim. Isso. Pagou calcinha, mas beleza. É isso aí, galera do YouTube. Deixa o like depois dessa calcinha, né? Espero que não esteja furado. Mas é uma camona, né? É uma camona. Bem gostado, bem confortável. Ar-condicionado. Acabei de chutar também um presente. Eu não sei... Um chinelito. É o seguinte, pode levar pra casa? E aí? O que você acha? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Você leva ele pra casa? Esse chinelo é all inclusive? É all inclusive. Ó, aqui é o roupão. Pontes Hotels, olha. Da Rede Ponte, Summerville. Aqui é pra você. E, cara, pra deixar um Rio 8 aí, tipo... Summerville Resort. Olha, Summerville Resort. Mões de catel. Vinho, espumante branco. Rio amo, gente. Tá escrito aqui, ó. Espumante branco, menos para... Lactan. Não, eu trouxe o meu... Minha... Negocinho de ordem, gente. Isso daqui é o que eu tô pensando que é? Eu não vi. As memórias mais inesquecíveis são construídas embaixo d'água. Não acredito, cara. É uma capinha de celular, ó. Que top. E essa capinha é all inclusive? Cara, o que tá aqui é all inclusive, né? Será, cara? Pensando nisso, nos momentos incríveis não podemos deixar de construir. Ó, isso aqui é all inclusive? Receba essa... Não, isso daí com certeza é, né? Comida, meu amigo. Comida tá incluso. Agora, esses... Esses presentinhos aqui, eu não sei. Será que a gente pega emprestado depois da volta? Não sabemos. Não sei, não sei. Aqui... Ó, uma TVzona, né? Falando da programação da TV, o microondas, como eu falei, eu trouxe a minha bombinha que eu vou ordenhar para poder eu tomar. E aqui, ó. Apesona. Aí, galera, tá lá. Eee! Aí, galera, dá um tchau aí, dá um alô. Beleza. Vamos para o segundo andar? Vamos lá. Olha que legal, gente. Duas camas de solteiro. A iluminação bonita, né, amor? É. E aqui também tem uma pia. Ah, legal pia, ar-condicionado. Ah, show de bola. Era só o primeiro dia, a gente passeou pelo resort, aproveitou a beça ao nosso quarto, comida e bebida à vontade. Mas eu confesso que eu fiquei ansioso pelo café da manhã. Meu amigo, não tem nada melhor do que café da manhã em hotel. Então, vamos lá. Gente, já estamos de pé, a Rebeca, claro que nosso despertador acordou às 6h30, mas a gente está indo agora para o café da manhã, que é o café da manhã, é, minha filha, eu estou muito cansada, mas ela não. É, o café da manhã de quem está no Bangalô, gente, vai ser lá no restaurante, acontece lá no restaurante Quebra Mar, tá, que é um restaurante que fica ali de frente para o mar, lindíssimo, que inclusive à noite também tem um cardápio de frutos do mar, você pode agendar e você faz esse jantarzinho aí diferente, e aí isso é aberto para todos, tá, só o café da manhã, que para os hóspedes do Bangalô, que tem essa pulseirinha branca, você consegue identificar quem está no Bangalô com a pulseirinha, pela pulseirinha, Acontece lá, o que nada impede que você também faça um café da manhã no restaurante principal, tá, não é uma coisa, não exclui a outra, aqui é tudo incluso mesmo, você pode comer à vontade, mas quem está lá, né, para tomar café lá, é exclusivo para a galera do Bangalô, perfeito? Vamos lá tomar café. Música Música Gente, olha o cardápio aqui, é um cardápio bem muito chiquezinho, do gostei. Quando a gente veio da outra vez também tá diferente, meu amor. Tem ovos beneditinos, assim que fala, muito chique. É o rocheiro, tem várias coisas diferentes. Aqui são cores do cardápio que você pode pedir, eles fazem com o garçomim aqui pegar seu pedido. Mas aqui é a la carte, então eles trazem na mesa banhozinhos, janeia, queijo, presunto, coisas do tipo. Tá? Mas tem, ó, o waffle com banana e canela, tem panquequinhas, tem tapiofas diversas. Aqui o café da manhã é um pouco diferente do salão principal, do restaurante principal. Porque aqui, como eu falei, é a la carte, então você tá pedindo, vai vir na mesa. Já tem esse creminho aqui, né, essa musiquinha, esse saco. Lá você vai se servindo. Lá também tem bastante opção legal. Pra vocês verem quais são as opções, vem no outro vlog da gente que a gente tem uma cobertura manhã completa. Mas aqui já tá diferente do que a gente tem, então eu tô gostando bastante. Vou pedir aqui já esse ovo poché. Olha, mano. É, acho que eu nunca comi isso, gente, na vida. Vocês já comeram ovo poché? Deixa aqui nos comentários. Vocês sabem o que é ovo poché, afinal? É o quê? Aquele que tem a geminha mó limpa? É. Eu acho que sim. Ninguém sabe. Vamos despedir isso de um ovo mesmo. É. Eu acho que sim. 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 Bom, a gente acabou de sair da piscina. A Mária é bem gostosa, inclusive, pra ficar com criança. O carrinho agarrou. E uma pergunta que você pode estar se fazendo aí é qual quarto que vale a pena ficar, né? A gente tá dessa vez no Bangalô, mas já viemos outras duas vezes e ficamos nas suítes. Então vamos pontuar aqui alguns detalhes. Bom, a suíte, elas ficam nas laterais da piscina. Então tem uma vista bem legal da piscina. Inclusive, se você ficar no térreo, você fica ali bem próximo da piscina mesmo. Não precisa nem subir as escadas pra chegar até o seu quarto. Eu acho bem legal. A gente gostou da suíte também quando a gente veio. Tem um vlog que a gente mostra mais sobre ele. Só que as suítes ficam, como eu falei, próximas às piscinas. Então fica um pouquinho mais de barulho. É um resort, né, gente? Então tem atrações, tem atividade, tem música, tem uma série de coisas. Quem fica no Bangalô já fica um pouquinho mais afastado dessa área da piscina. Então pega um pouquinho mais de silêncio. Que dessa vez, como a gente está tendo essa experiência aqui no Bangalô, tá ficando bem mais legal. Porque tem a Rebeca, então qualquer barulho assim ela acaba acordando. E pra colocar ela pra dormir também, que é um... Né, um sainhaço. Deus nos acuda. Fica um pouquinho melhor assim, tá? E pra quem está em casal, inclusive, eu recomendo. E eu acho um grande diferencial do Summerville. Que sempre quando me perguntam se eu prefiro o Summerville ou com outra sorte, né? Que eu acho bem legal aqui que tem essa possibilidade de você se hospedar no Bangalô. E eu acho chique, eu acho diferente. Eu acho romântico. Romântico. Então eu gosto. E assim, dos resorts daqui de Cordilhinhas, eu não conheço nenhum que tenha esse Bangalô. Tem sim. Tem o Nanai apenas. Mas os demais não tem essa possibilidade. Então eu gosto bastante dessa opção. Então pra mim é o seguinte. Tá vindo casal? Acho que o Bangalôzinho rola, né amor? Se o seu orçamento permitir. Avalia, avalia. Acho que vale a pena valer. E fica mais afastado, como eu falei. Se você ficar no Bangalô de frente de mar, aí fica um pouquinho mais próximo da piscina. Mas os outros, que é igual o nosso, o Vista Jardim, fica um pouquinho mais afastado. Então fica mais... é uma coisa mais romântica mesmo. E com crianças eu acho que a suíte vale. Porque a criançada fica na piscina mesmo. Então você pode ficar do seu quarto olhando a criança na piscina. Isso é muito bom. E tem um outro quarto também, que são os estándares, eu acho que chama assim. Que eles ficam em cima da recepção. Ele é o tipo de quarto mais econômico, né? Eu acho ele muito bom. Se o seu orçamento não estiver permitindo esses quartos mais assim, com mais estrutura, vale a pena. Porque, gente, fica um resorte maravilhoso, né? Então você passa muito mais tempo fora do quarto do que no quarto. Então vale a pena você ficar no estándares. Ele é bem simples, mais um chutinho. Mas eles ficam em cima da recepção. Então tem um pouquinho mais de barulho também, tá? Porque ali na recepção tem uma musicazinha ao vivo à noite. Tá? Então esses são basicamente aqui os três perfis de quarto que eu estou citando para vocês. Então escolhem um melhor para vocês. Mas recomendo todos. Porque eu realmente gostei. E aí Obrigado por assistir.